Rodrigo Paes Leme, mais um policial assassinado, menos um soldado na luta contra o crime. Uma luta, aliás, que é desigual e desleal. A PM não é párea para o poder de fogo dos criminosos, que estão equipados com o que há de mais moderno em artilharia pesada. Nos morros, os bandidos ainda contam com a simpatia de alguns e o silêncio de outros, aquados pelo medo ou coniventes com o crime. Já a polícia luta só, sem o apoio da sociedade, nem do Estado que ela representa. Mas se a polícia representa o Estado, por que é que o Estado não defende a sua polícia, não zela por ela? Todos os dias, PM sobem os morros para lutar uma guerra já perdida e, o pior, já negociada, permeada por interesses eleitoreiros. A pergunta é, quem são os senhores dessa guerra? A quem interessa poupar os bandidos e sacrificar os homens da lei? Quando um PM morre, eu só ouço o silêncio. O silêncio do Estado, o silêncio do Ministério Público, o silêncio dos direitos humanos. Nenhuma palavra ecoa, nem de conforto, nem de indignação. O silêncio do Ministério Público, o silêncio do Ministério Público, o silêncio do Ministério Público, oialsão para o九州. Obrigado.